Salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem falar com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Bom amigos, estou gostando muito da rivalidade aí entre a Microsoft e a Sony, ambas agora com catálogo de jogos aí pra você baixar e jogar à vontade Mas sempre tem aquelas facilidades que uma tem e a outra não tem Pois bem, tá aqui ó, enquanto no Playstation você vai pagar aqui ó, 112 reais no novo jogo das tartarugas que é esse Shadows Revenger, tá vendo? E aqui na Microsoft ó, deixa eu mostrar pra vocês quanto que você vai pagar Deixa eu mudar aqui pra outra entrada HDMI E tá aí ó, na Microsoft você não vai pagar nada amigos, porque acabou de sair aqui ó, na Game Pass Tá fresquinho tá, não só ele, mas também saiu FIFA 2022 para Xbox Series S e Series X que é um jogaço Então eu amo essas rivalidades das empresas tá, uma dá de graça, a outra abaixa drasticamente o valor pra competir com a rival E quem sempre como ganha somos nós Então tô passando aí pra falar também pra vocês que mais tarde entre as 7 da noite e até antes das 10 da noite A gente vai ter aí uma gameplay aí do novo Tartarugas Ninjas aí, o Turtles Revenger Eu vou trazer pra vocês a gameplay exclusiva aí, é claro, do Xbox Series X Porque no Playstation aqui nem a pouco eu vou dar 112 reais Sendo que eu tô com ele disponível aqui no Xbox Series X Então eu convido todos aí a jogar e participar da nossa gameplayzinha aí que vai ser bem interessante Fechou? Tamo sempre juntos Eu vou jogar, lembrando vocês que eu vou jogar o novo Tartarugas Ninjas aí de 2, tá? Eu vi os youtubers jogando aí com os amigos online e tal Vi aquela maçaroca toda que fica a gameplay Mas eu vou jogar com o meu irmão que vai ficar bem tranquilo aí a gameplay Vai todo mundo entender o que tá acontecendo na tela Tá? Vai ser 2 players Mas se futuramente vocês quiserem deixar o link de vocês aí pra me adicionar Tanto no Play ou no Xbox a gente adiciona e joga juntos, tá? Nada contra Tamo juntos E até mais tarde com a gameplay aí de Tartarugas Ninjas Acho que é Turtles Sheders Revenge Me perdoe se o nome não for esse que o nome é bem diferente, tá bom? Então, conto com a sua colaboração até mais tarde pra gente jogar esse game aí de 2 players E se divertir aqui no Xbox Series X E aí Obrigado.